Não está a te fazer tingling, aquele instinto, aquele spider-sense, diz-te que vai dar **** Então, é tipo, já, vamos para baixo? Ok, isto é mais ou menos a nossa fácil entre eles. Já. Ok. Descobre isso, pai. Ok, pera, pera, pera. Isto vai... Viggy, para! Viggy, para! Para! Tem que ser só... tem que ser só para o mundo. Ok. Para! Viggy! Chato, pá! Para, Viggy! Viggy, foda-se! Trefe! Peraí, não! João, peraí, não! Para, Viggy! Viggy, para! Viggy, não! Não, Viggy, não! Pá! Viggy! Não! Ok. Viggy! Hum, não! Pá! Acho que por falta ao cão! Pá! Viggy! Pá! Viggy! Pá! Viggy! Viggy! Ok, acho que já conseguiste provar o conceito. Acho que já está feito. Viggy! Pá! Coisas muito importantes. Enrolar corda. Que é para não parecer tipo... Árvore do Natal!